Desde os primeiros meses de vida, a criança expressa sentimentos e vontades através do movimento. Estimular as habilidades motoras e cognitivas dos pequenos é a chave para o desenvolvimento infantil. Através de brincadeiras lúdicas, a psicomotricidade é uma área da educação que trabalha o físico, o emocional e o afetivo das crianças. O ideal é que as atividades sejam aplicadas desde a primeira infância para benefícios a longo prazo. A psicomotricidade é uma área da educação física que é trabalhada geralmente na educação infantil. Ela trabalha todas as questões do indivíduo, não é só a parte física, mas a gente também traz muito o emocional, o afetivo. Através de jogos, através de brincadeiras, de uma forma bem lúdica, a gente consegue trabalhar todas essas questões das crianças. O ideal é que a gente comece logo desde que a criança nasce, nessa fase inicial da vida dela. Isso contribui muito na alfabetização, porque prepara a criança, porque a questão motora da criança tem toda a influência com a escrita. Então, a gente faz muitas atividades de motricidade fina também, de pensamento, que ajudam a criança na hora que ela começar a escrever. E além também dessa consciência corporal que a criança adquire com a psicomotricidade. Isso ela pode levar para a vida toda, para a sua vida pessoal e esportiva. Para o desenvolvimento constante das crianças, é essencial o envolvimento familiar. Segundo a professora, seja com uma bolinha de papel, até atividades na piscina, é necessário resgatar brincadeiras que movimentem os pequenos. Resgatar as brincadeiras com as crianças mesmo, desde as brincadeiras mais simples, que é fazer uma bolinha de papel e brincar de futebol, de jogar essa bola. Até as brincadeiras em piscina, com bicicleta. Então, assim, estimular realmente as crianças a se movimentarem, que é o que elas precisam mais mesmo nessa fase inicial. Só que para isso precisa do engajamento, né, da família ou de alguém, assim, de uma rede de apoio que possa estar atuando com a criança. Porque a criança sozinha, muitas vezes, ela não vai brincar, né? Ou então, assim, é um tempo muito curtinho ali que ela vai brincar sozinha. Mas quando tem o envolvimento de um adulto, aí essa brincadeira, ela se estende por horas, né? Então, eu acho que, assim, essa é uma dica mesmo, é tentar sair um pouquinho ali do seu normal e brincar com as crianças, que é isso que elas precisam. De Brasília, Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.